Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe um trajo de maluquinha Camisa larga, boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dormo direito Sua filha me deixou de se encher E eu quero amar sua aladia, a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é desenhada do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é desenhada do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe um trajo de maluquinha De camisa larga, um boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não dormo direito Sua filha me deixou de se encher E eu quero amar sua aladia, a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é desenhada do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Que essa menina é desenhada do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Deixa Dona Maria Vem com balanço Alôzão para o meu parceiro de Governador Arte Para Felipe Para Sarinha Vem com nós, vem com nós, minha baixinha Vem com nós, minha baixinha Eu me entendi a cabelo Mas ela quebra o arroz Quebra o copo na pia E tropeça no sofá Machuca o dedinho, a culpa ainda é minha Mas ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas vocês sabem que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Cuido mesmo, pronto e acabou Mas ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas vocês sabem que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor Acabou É pavor É o DJ Gustavo, gravando tudo ao vivo Bora balançar É minha, fui do mesmo, pronto e acabou Bora balançar Em nome de Tânia Cabelos A mulher curva de meu visual Mas quando eu chego na balada Tô de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava Faz todo homem pirar Mas quando eu chego na balada Tô de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava Faz todo homem pirar Olha a rabeta ribitada Rabeta ribitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Desce, 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 desce E desce até o chão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Desce, 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 desce E desce até o chão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Valeu parceiro! Caipirinha ou varada? Melhor do... A região só cai Mas quando eu chego na balada Tô de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava Faz todo homem pirar Mas quando eu chego na balada Tô de cara com a novinha Decote exclusivo e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava Faz todo homem pirar Olha a rabetaribitada Rabetaribitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Rabetaribitada Rabetaribitada Mas que bumbum gostoso Que novinha descarada Desce, desce, desce E desce até o chão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Desce, desce, desce E desce até o chão Sobe, 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 sobe na frente do paredão Bora balançar Ser porzão, balanço forte, ao vivo O nome dele é Diego Gustavo Travando tudo ao vivo Olha o sucesso Mais um, mais um sucesso no balanço Vai papai É novinha Deixa eu ver se vem Meu varedão, como é que tá? Cheio de novinha querendo sentar E meu swing tá que tá Cheio de novinha querendo sentar Ô varedão, como é que tá? Cheio de novinha querendo sentar E as gostosas, como é que tá, hein? Ué, menina! Ô chica novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar Vem! Ô chica novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar É Eu já tô sabendo que a Raimunda vai sentar Eu já tô sabendo que a Chiquinha vai sentar Eu já tô sabendo que a Francisca vai sentar Ô senta aí novinha, vai sentando Vai, senta a boa, vai, senta a boa, vai, carai, senta a boa, vai, isso aqui é bom demais Senta a boa, vai, senta a boa, vai, carai, senta a boa, vai, isso é balanço Ô, senta novinha, vai, ô, senta, vai, aí, senta novinha, senta bichinha, tá gostoso, é? Tá lindo, velho, essa balança é um poxa vivo Meu paredão, como é que tá? Cheio de novinha querendo sentar E o DJ, como é que tá? Cheio de novinha querendo sentar O teclado está na guitarra, cheio de novinha querendo sentar E o sanfoneiro tá daquele jeito, haha Cheio de novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar Senta da nada, vai Ô, chega novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar Cheio de novinha querendo sentar Eu já tô sabendo que a Raimunda vai sentar Eu já tô sabendo que a Chiquinha vai sentar Eu já tô sabendo que a Francisca vai sentar Você tá aí novinha, vai sentando devagar Mas senta porra, vai, senta porra, vai, carai Senta porra, vai, isso aqui é bom demais Senta porra, vai, senta porra, vai, carai Senta porra, vai, agora gostosinho, vai, vai Ô senta, 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 ô senta, senta, senta Ô senta, 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 senta Senta porra, vai, carai Ô senta, 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 senta Ô senta, 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 senta Ô senta, ei Sucesso, balanço, bom Mais um sucesso novo, papai Vem, menino, vem Isso é balanço Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Se é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco cê vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Se é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco cê vai ver Um amor que eu sinto por você Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Um amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Eu sei bem que te amei pra valer Eu sei, mas você não deu valor na cama Ah, eu sei bem que te amei pra valer Eu sei, mas não venha dizer que me ama Ah, isso é porra, os homens do Vaxão vai Sucesso novo, menino Meu parceiro Lucas Suze Oh, mas é bom É parceira Thaís Lima Para balançar a segunda vez Eu cansei De ser drogada por sua noita E se não parar porque ficava em casa Dessa vez vai mudar pra valer Quer saber Pode encostar minha cara a vontade Porque de mim não vai saber mais nada Vou beijar quem eu nunca beijei Eu sei bem que te amei pra valer Eu sei, mas você não deu valor na cama Eu sei bem que te amei pra valer Eu sei, mas não venha dizer que me ama Bora divulgar, papai, bora divulgar, menino Oh, mas é bom Oh, mas é bom É parceira Thiel e divulgação Eu sei, mas não venha dizer que te amei Eu sei, mas não venha dizer que me ama Eu sei, mas você não deu valor na cama Ah, eu sei, eu sei, mas você não deu valor na cama Que te amei pra valer, eu sei Mas não venha dizer que me ama Ah, eu sei, bem Música Sou pesadão, pesadão, dão Minha cunhada Glecci Gomes, tá junto papai Correguei o meu castelo, ferro e martelo Nem conquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir Vou dar mais fós que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer Me levantar e assim crescer Purnos errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e digo Vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, tão Vou erguer o meu castelo, ferro e martelo Em conquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir Vou dar mais força que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar e assim crescer Fúntios errados, olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e diga e vem comigo Que é do pão de pesadão Oh, 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 oh Só pesadão, pesadão, tão Pesadão, 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 pesadão Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dava atenção, então me escuta o que eu vou te dizer É que eu sou filho do mato, que eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minha irmãz é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco é dinheiro Que eu não tenho dinheiro, só cago comigo meu cavalo de gelo Ela escorou no meu peito, que disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escorou no meu peito, que disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, só quero você Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Adeus Oliveira, vem com balanço forte, papai Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dará atenção, então me escuta o que eu vou te dizer É que eu sou filho do marco, que eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minha irmãz é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco é dinheiro Que eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Que ela escorou no meu peito, que disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, só quero você O meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro E só quero você, só quero você, só quero você Sacode o dano Sucesso, ela não suporta o livro Lasca, menino Olha o balanço, olha o balanço A macumbeira, papai Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Vai, vai, vai Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Macumbeira, macumbeira, macumbeira Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Vamos embora, vai Eu vou virar bicho do mal pra comer você tudinho Come ele vai, come ele vai Eu vou virar bicho do mal pra comer você tudinho Come ele vai, come ele Vai, vai, vai Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu vou virar bicho no mar pra comer você tudinho Come ele, vai, come ele, vai Eu vou virar bicho no mar pra comer você tudinho Come ele, vai, come ele Para menina, para menina, vem Eu tô nem aí, eu tô nem aí Eu tô nem aí, eu tô nem aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha lá na casa do Zaza, vem aprender a ler É o ABC, tá, dá É o ABC, tá, dá Vai, vai Eu vinha de 50 légua, para dar o meu porrozão Vinha de 50 légua, para dar o meu porrozão Tu quer vir, vem ver Tu quer vir, vem ver Tu quer vir, vem ver Vai, vai, vai Vamos simbora, vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora, menino Oh, forração Oh, forração, vem bom menino Isso, eu vou simbora, vamos simbora Meu parceiro William Salazar Papai tá junto e misturado com nós Alô, Vitória Beijo, Samira Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te bijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Ah, quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora? Que a parceira Pralvis tá junto, papai Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me belisca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te bijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar Ah, quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Ah, quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Ah, quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Ah, quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém E dá um beijo agora Oh, vozão é bom, menino Preservar o chanel, se vai! Opa! É vozão, Mano Forte, galera No ritmo do reggae pra rapaziada, legal? Alô, pessoal do grande Mar de Francisca Mulher do grande JC, empresário Mano Forte Vamos lá Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Naqueles momentos felizes que passamos Sei, com amor, eu te amei Nunca vai pensar Nunca vai pensar Que eu te esqueci Eu sei, com amor, eu te amei Nunca vai lembrar de mim Meu bem, mais óbvio Agora volte pra mim Segura, vai! Segura aqui a mãozinha nos teclados Ao vivo, meu irmão! Só quebra, só quebra, só quebra! Vai! Vão! Se liga, meu irmão! Ajunta as pedras Que aqui vai ganhar só pedra da gostosa Vamos lá, vai lá, só quebra! Vão! Eu já sei Quero ver, vem, vem, vem Vem comigo assim, assim gostoso, hein? Nunca vai pensar Que eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim Carota, vixe, volta Que eu estou aqui esperando você E quando for Vai lembrar de mim Naqueles momentos felizes que passamos Com amor Só quebra, vem! É, gostoso demais, hein? Nunca vai pensar Que eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim Vão! Tchau! Vai! 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 Lindo! Au! Olha mais sucesso! Sucesso do Balanço Ponte Essa aqui é a nossa Pra tocar nos palidões Vai, danada, vai! Lasca, menina! Menina, é baladeira Que desça até o chão Menina, é baladeira Que desça até o chão Dança no meu lambazonte Na frente Ô, baridão Dança no meu lambazonte Na frente Ô, baridão Menina, é baladeira Que desça até o chão Menina, é baladeira E desça até o chão Dança no meu lambazonte Na frente Ô, baridão Dança no meu lambazonte Vai, danada, vai! Ou, mexa o, pô, 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 pô É bola, é bola, é bola, balança o pole, aê Menina reboladeira, que dança até o chão Menina reboladeira, que dança até o chão Dança no meu lambazone, na frente do maridão Dança no meu lambazone Vai menina, vai! Ô menina reboladeira, que dança até o chão Menina reboladeira, que dança até o chão Dança no meu lambazone, na frente do maridão Dança no meu lambazone, vai dar nada, vai! Ô mexe o popoposão, mexe o popoposão Em frente do maridão Mexe o popoposão, mexe o popoposão Vai dar nada, vai! Vai dar nada vai Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Em frente o baridão Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Mexe aí Vamos embora vai Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Em frente o baridão Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Mexe o popopopuzão Vem vai É bola, é bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola É bola, é bola, é bola, é bola Quer não dançar é boiola É bola, é bola, é bola Bola, 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 vai dar nada, vai Oh, tigurigurigurim, ei, tigurigurim, oh, tigurigurim, ei, passa a coisa e não vai lançar ele Balançou, 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 balançou Meu parceiro velho de conversa do ar, que essa é pra você, papai Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, acordando os vinhaços do velho, que essa é pra eu descer Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, acordando os vinhaços do velho, que essa é pra eu descer Balançou, balançou, balançou Espinhaço do velho que eu tremo Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, acordando os vinhaços do velho, que essa é pra eu descer Olha o velhinho no meio do salão, com uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio, acordando os vinhaços do velho, que essa é pra eu descer Sem aço do velho, que eu queimo, sem aço do velho, que eu travo Olha que o velho, que o velho, que o velho, que o velho... Que o velho travou, que o velho travou, que o velho travou Diogo Pelígula, papai, tá com balanço, estimulado É o melhor, papai Balançou, balançou Balançou, balançou Olha o sucesso, Balançou, porje Gravando o seu mais novo CD Essa é a padrinha dos paredões do meu Brasil Caetinha Souza, o homem que divulga o balanço, porje Música nossa, papai Ô novinha, quero te ver dançando, dançando, dançando Novinha, quero te ver mexendo, descendo até o chão Novinha, quero te ver dançando, dançando, dançando Novinha, quero te ver mexendo, descendo até o chão Esse swing é feito pra você Essa pegada vai tocar nos paredão Eita menina, você quer me enlouquecer Vem cá gostosa, balança o rabetão Esse swing é feito pra você Essa pegada vai tocar nos paredão Eita menina, você quer me enlouquecer Vem cá gostosa, balança o rabetão Balança o rabetão, olha balança, balança Balança, balança Vem, balança, balança Balança o rabetão, balança, balança Olha balança, balança Olha balança, balança Isso é balanço Isso é balanço, forte menino Lasca menino Oh novinha quero te ver dançando, dançando, dançando Novinha quero te ver mexendo, descendo até o chão Novinha quero te ver dançando, dançando, dançando Novinha quero te ver mexendo, descendo até o chão Esse swing é feito pra você Essa pegada vai tocar nos paredão Eita menina, você vai me enlouquecer Fica gostosa, balança o rabitão Esse swing é feito pra você Essa pegada vai tocar nos paredão Eita menina, você vai me enlouquecer Fica gostosa, balança o rabitão Olha, balança o rabo Balança o rabo Balança o rabo Balança o rabitão Olha, balança o rabo Balança o rabo Balança o rabo Balança o rabitão Olha, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança o rabitão Balança, balança Olha, balança, balança Olha, balança, balança Isso é balanço Gravando o seu mais novo CD Essa é a balanço dos paredões do meu Brasil Sucesso, Mari Bradão, aí menino, bora divulgar, se vem Oh, coisa boa Você me olhou, você também me fala e quem mais gostou, quem mais amou Estou aqui querendo, vou encontrar algo de verdade que me faça amar Você me olhou, você também me fala e quem mais gostou, quem mais amou Estou aqui querendo, vou encontrar algo de verdade que me faça amar E vem pra cá, me dá, amor, vem me dá, vem pra cá, vem me dá Estou aqui, bruta pra te amar Vem pra cá, vem me dá, amor, vem pra cá, vem pra cá, vem me dá Estou aqui, bruta pra te amar Você me olhou, você também me fala e quem mais gostou, quem mais amou Estou aqui querendo, vou encontrar algo de verdade que me faça amar Você me olhou, você também me fala e quem mais gostou, quem mais amou Estou aqui querendo, vou encontrar algo de verdade que me faça amar E vem pra cá, vem me dá, amor, vem me dá Vem pra cá, vem me dá Estou aqui, bruta pra te amar Vem pra cá, vem me dá Amor, vem me dá Vem pra cá, vem me dá Estou aqui, bruta pra te amar Vem pra cá, vem me dá E vem pra cá, me dá, amor Vem me dar, vem pra cá, me dá Estou aqui, pronta pra te amar Vem pra cá, vem me dar, amor Vem me dar, vem pra cá, vem me dá Estou aqui, pronta pra te amar Bora divulgar assim, papai Oh, coisa boa, menina Segura o bom sucesso, vamos lá Opa, e essa é a farmácia regueira Vamos lá, comigo Só quer, só quer Vai, vai, vai Opa Pedrecesa, seu amigo, não sei nada Prefiro ser nada Como é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão assim juntido a sua boca e não poder Beijará Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É lindo, hein? Esse dia eu Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só sua amizade Esqueça Vamos lá, comigo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando eu te amo Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando eu te amo Segura a massa regueira Um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém Esse dia eu Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só sua amizade Esqueça Cante comigo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando eu te amo Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando eu te amo Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando eu te amo Eu te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando eu te amo Eu te amo Olha o sucesso O balanço forte ao vivo pra galera Sucesso novo papai Vem Bora mexer moçada Ai Você quer meu balanço vem O balanço tá lançando Sucesso lá da roça As meninas gostam As meninas gostam Calma assim que tá tocando É sucesso O povo gosta As meninas gostam As meninas O balanço tá lançando Sucesso lá da roça As meninas gostam As meninas gostam Calma assim que tá tocando É sucesso O povo gosta As meninas gostam As meninas gostam Vou dar uma tremedinha Agora faz o quadradinho Vai, vai Vou emburrar Vou emburrar Embina a pôr tranga E vai Vem burrar Empina a pôr tranga E vai Vai, creu Vai, vai Vai, creu Vai, creu Vai, creu Embina a pôr tranga Vai, creu Vai, creu Vai, vai Vai, creu Vai, creu Vai, creu O sucesso do Brasil O balanço tá lançando sucesso lá da roça As meninas gostam, as meninas gostam Calma, mas vem que tá tocando, mas sucesso o povo gosta As meninas gostam, as meninas O balanço tá lançando sucesso lá da roça As meninas gostam, as meninas gostam Calma, mas vem que tá tocando, mas sucesso o povo gosta As meninas gostam, as meninas gostam Vou dar uma tremidinha, tremida nada, vai Agora faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar, empina, vou trancar e vai Vou empurrar, vou empurrar, empina, vou trancar e vai Vou empurrar, vou empurrar, empina, vou trancar e vai Vou empurrar, vou empurrar, vem danada, vem Vai, créu, vai, créu, vai, vai Vai, créu, vai, créu, vai, créu Inspira da nada, vai Vai, créu, vai, créu, vai, vai Vai, créu, vai, créu, vai, créu, vai, créu E vem na potraga Eu vou empurrar, vou empurrar, empina, vou trancar e vai Vou empurrar, vou empurrar, empina, vou trancar e vai Vou empurrar, vou empurrar, empina, vou trancar e vai Vou empurrar, vou empurrar, vem danada, vem Ó, sucesso, ó Só balança o pote, ó, viu Galera, deu de assalto, ó, tava nóis aí Todo mundo curtindo balança o pote, ó, viu Lasca, menino, vem Vai, créu, vai, créu, vai, 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 créu, vai, créu Vai, créu, empina, vou trancar e vai Vai, créu, vai, créu, vai, 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 créu, vai, créu, vai, créu, vai, créu Vem da nada, vem Vai, créu, vai, créu, vai, vai, créu, vai, créu, vai, créu, vai, créu Vem da nada, vem Olha que vai, créu, vai, créu, vai, vai, créu, vai, créu, vai, créu Vista balançou Balança o pote ao vivo Gravando o seu mais bom série Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Tô fazendo amor com ela E quando chega lá em casa Tão, tão fazendo amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não laca, e eu não lavo ela E quando chega lá em casa Fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Fazer amor com ela, na boca da minha mulher E fala que eu não falo nada Que hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher E fala que eu não falo nada Que hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da minha mulher, bem pertinho dela Chama ela de danzela, já vem minha peça Que é eu, e eu não lavo ela Ela não laca, e eu não lavo ela E quando chega lá em casa Fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Fazer amor com ela Ela não laca, e eu não lavo ela Ela não laca, e eu não lavo ela E quando chega lá em casa Fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher E fala que eu não falo nada Que hoje vai rolar briga, que hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, chego bem pertinho dela Tá achando ela de danzela, já vem minha peça Que é eu, e eu não lavo ela Ela não laca, e eu não lavo ela E quando chega lá em casa Toda, fazer amor com ela E quando chega lá em casa Toda, eu não lavo ela Olha o sucesso, balanço forte ao vivo Abraça a gente pra essa galera do Gengar Mais nóis, aí Galera da roça no meio com a gente Aqui é balanço forte, papai Lasca, menino Bora, Adriana Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo fazendo o pinicado do velhinho Que é balanço, menino O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou, o véi voltou e ninguém segura mais não Olha o pinigado do velhinho, olha o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho, olha o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinigado do velhinho O véi voltou, tá diferente, com uma pegada todo mundo aprovou Balanço forte, é com a gente, desse swing pode que que esturou Olha o pinigado do velhinho, olha o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho, tá todo mundo fazendo o pinigado do velhinho O pinigado, pinigado, pinigado O pinigado, pinigado é gostodinho O pinigado, 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 tá todo mundo fazendo o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Tá todo mundo dançando o pinigado do velhinho O velho voltou no meio do salão Com uma dança todo mundo já costuma Essa pegada é do meu irmão Balanço forte, pode crer que estourou Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo dançando o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo dançando o pinicado do velhinho Bora, dona Marinhão, dói, aquele abração, menino Bora, Zé Chico É o cara Bora, tui O velho voltou, tá diferente Essa pegada é um swing com a gente Balanço forte, já estourou É do swing que todo mundo aprovou Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Olha o pinicado do velhinho Tá todo mundo dançando o pinicado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Tá todo mundo dançando o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Tá todo mundo dançando o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Olha o pinigado do velhinho Tá todo mundo dançando o pinigado do velhinho Aí! Sou simão! E aí, abração! Abração do parceiro Pimax Que le abraço, menino! Bora palitinho do forró! Bora, Fidenilson! Bora, sonha! Daquele abração, menino! Esse é o balanço forte, Alvin! E todo mundo pinigado do velhinho Isso é balanço Isso é balanço É a beleza dela Sou do mundo, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa cinderela Que lenda, dona azul Dorninha de olho azul Mas o imparço é o pai dela Sabe por que eu sou bem? Só por que eu sou bem Barulho, pai, aqui Vamos brincar,gio Vamos brincar de amar Teu e você Então fechou também, vou bater uma real pra ela Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou pavela, mas meu coração se apaixonou por essa cidela Que ela é da zona azul, dourinha, doura, azul, e o imparço é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro num barraque, e a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, que eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, que eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não tenho dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, sobre teu e você Fala pro teu pai que eu não tenho dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, sobre teu e você Fala pro teu e você, que eu não tenho dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar, sobre teu e você Vem com balanço, papai Vem com balanço, papai Vem com balanço, novinha Ela só quer encontrar um coração partido, que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela, depenar a nossa vida e dar ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar, cê quer que eu leve e eu você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada, não faz sentido te dar casa, comida, roupa lavada Vamos fazer juramento do dedinho, juntar o meu pedinho com o seu pedinho Então fechou, o que é tudo tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer juramento do dedinho, juntar o meu pedinho com o seu pedinho Então fechou, o que é tudo tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Ela só quer encontrar um coração partido, que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu pedinho, juntar a minha tampa com a panela dela, depenar a nossa vida e dar ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar, cê quer que eu leve e eu você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada, não faz sentido te dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer juramento do dedinho, juntar o meu pedinho com o seu pedinho Então fechou, o que é tudo tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer juramento do dedinho, juntar o meu pedinho com o seu pedinho Então fechou, o que é tudo tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Eita balanço gostou, é que o balanço forte papai, alô seu meu parceiro é Helena Sítio da Helena, pra gente Oh, vai funcionar a minha menina, isso é você, mano, o voz forte papai Alô minha fuma de vanil de, para balançar se vem O empresário JC tá junto com nós Alô Sara, é a nossa de governador assim papai Como é que está aí, já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui, eu tô contando as horas pra esterivar A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza e o outro é sul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza e o outro é sul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra esterivó, a distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de cursão É tudo diferente, você no norte e eu no sul Um céu é cinza e o outro é sul, mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte e eu no sul, um céu é cinza e o outro é sul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai 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 Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal